O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, informou que dos mais de 216 mil estudantes habilitados a fazer o ENAD, mais de 9% não fizeram a prova aplicada no dia 20 de novembro do ano passado. O grupo ausente tem até a próxima terça-feira, dia 31, para pedir dispensa da avaliação. Segundo o IMEP, aqueles que não fizeram a prova e também não justificaram a ausência ficarão impedidos de colar grau e poderão não se formar. O pedido deve ser apresentado com justificativa de ausência à Instituição de Educação Superior na qual o estudante está matriculado. No caso do pedido ser aceito, o coordenador do curso registrará a situação no sistema no portal do INEP. Quem tiver o pedido negado pela instituição pode pedir a dispensa diretamente ao INEP, no período de 8 a 22 de fevereiro de 2017. Neste caso, será preciso apresentar a original ou cópia autenticada do documento que comprove o motivo que o impediu de fazer a prova. O Instituto também alerta que aqueles que não preencheram o questionário do estudante estão em situação irregular junto ao ENAD 2016 e poderão não colar grau, mesmo que tenham feito a prova. O questionário estará disponível para preenchimento até 22 de fevereiro no site do INEP.